Pois é, meu amigo, cada dia que pasta, a gente tem uma expectativa ainda maior de que as coisas comecem a dar certo, que o Brasil saia desse atolejo, desse atoleiro que está embrenhado até o pescoço. Mas a gente torce também os nossos vizinhos, a gente torce para que os vizinhos deem muito certo. A gente torceu e torce muito para a Argentina, com o Milley. Agora, a gente torceu e torce muito que a Venezuela se veja livre desse mal tão grande, que é esse esquerdismo radical que o Maduro impõe em forma de ditadura. Acontece que, por mais que a gente tenha esperança, a coisa é difícil, nada vem fácil. Vamos começar expondo alguns fatos. O Maduro, ele tomou uma medida, uma decisão. E depois dessa decisão do Maduro, já veio delegações russas e chinesas. E isso é um sinal preocupante, alarmante. E a gente vai falar disso nesse editorial. Nós vamos falar também da fala do Bolsonaro. O Bolsonaro se manifestou pela primeira vez em relação à prisão do Luciano Hang. O Hang, que foi um escudeiro de fiel data há muito tempo, alinhado com o Bolsonaro. E acabou se afastando porque ou ele fica longe ou ele vai preso. Ou melhor, já foi condenado à prisão. Já está inelegível, sem nunca ter concorrido a um cargo público. O que é insano. O que é insano. Mas o Bolsonaro se manifestou e nós vamos conversar sobre isso. E também sobre o Tarcísio de Freitas e o Datena. Que, sabe, as eleições municipais estão pegando fogo. O Datena está querendo sair na porrada com a galera do seu partido. O Datena já telou por completo, por completo, as suas chances na política. O Datena já era. O Datena já era. E o Tarcísio fez um anúncio que pegou todos de surpresa. Mudou o seu domicílio eleitoral. Tudo isso vai estar nesse editorial. Então não esquece de se inscrever. Cara, isso é até importante. Dá uma força pra gente aí. Se inscreve, curte, compartilha. Beleza? Vamos começar vendo essa matéria aqui. Eleições na Venezuela. Após expulsar os observadores, Maduro recebe a delegação russa, a delegação chinesa e representantes do Brasil já também estão lá, né? O Celso Amorim. No último editorial eu mostrei pra vocês que figuras como ex-presidentes, mostrei pra vocês que figuras como senadores foram simplesmente barrados. E a justificativa foi que vocês vão ter um perfil de estar dentro da Venezuela pra apurar a situação do pleito que vai acontecer na Venezuela. O TSE lavou suas mãos. Não vai comparecer, né? O Demetrio da Globo News fez um editorial impecável dizendo a verdade. Olha, o TSE acabou de chancelar o que vai acontecer amanhã na Venezuela. Porque na realidade dos fatos, o observador vai pra testar e declarar, olha, a eleição foi fraudada. Ou, não, a eleição foi justa. Imagina se o TSE vai e fala, não, houve, houve absurdos. Então, tudo leva a crer que a fala do Maduro contra a eleição aqui no Brasil foi premeditada justamente pra tirar o corpo fora do TSE, que não quis se embrenhar nesse caso aí, não quis chancelar o que vai acontecer amanhã na Venezuela. E amanhã vai ser tenso. Eu tinha uma esperança muito grande que, sabe, pudesse sair um resultado justo de que, olha, o cara perdeu, tá fora. Mas isso não vai acontecer. Amanhã, eu acho que se ia acontecer a queda do Maduro, vai ser pelo jeito mais difícil. Vai ser com sangue, igual o Bolsonaro, ou igual o próprio Maduro anunciou. Vai ser com sangue, né? Ele falou que se ele perder vai ter um banho de sangue. Então, quando a gente observa, e eu tô observando muito perfis de pessoas que vivem na Venezuela e estão utilizando VPN pra fazer publicações. E sabe, são multidões na rua. Sabe aquela mobilização que fez com que pessoas como Saddam Hussein caíssem? É o que a gente tá vendo na Venezuela agora. E eu acho que o retrato do que aconteceu com o Amar Gaddafi, que foi um ditador que o povo foi pra cima, invadiu, e executou o cara lá mesmo. O que aconteceu com o Saddam Hussein, que veio, pegou e o cara foi pra forca. Pode se repetir na Venezuela. Amanhã vai ser um dia marcante. Vai ser um dia marcante. Então, a minha visão é de que, no pleito, amanhã, todo mundo que tá lá, que pensa como Maduro, China, Rússia e Brasil, vão falar, ó, parabéns Maduro por mais uma vitória. E aí, é como o povo vai reagir, é que vai fazer toda a diferença. Tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, aconteceu um ataque gravíssimo em Israel. Não sei se você tá sabendo desse ataque. E olha só, a matéria é essa aqui. Pouquíssimos jornais brasileiros estão tratando o tema. Pouquíssimos. Tá todo mundo falando besteira, ó, da maravilha da Olimpíada em Paris, né? Na França. Aquela coisa grotesca que tá acontecendo lá. Mas, olha só, a Infobay, Israel, denunciou que um ataque do Hezbollah, nos autos de Golã, deixou ao menos 11 mortos. Entre as vítimas, crianças e adolescentes. O porta-voz do exército, Rony Kaplan, detalhou que os mais de 80 foguetes que o grupo terrorista lançou do Líbano, um caiu em uma quadra de futebol, né? Em um mar de dar o chão, e registram-se mais de 20 feridos. Pouquíssimos, crianças e adolescentes são vítimas desse ataque. O Silvio Navarro se manifestou. Pouquíssimos, né? Pouquíssimos jornais se manifestaram. Mas o jornalista Silvio Navarro, com muita coragem, se manifestou. Ele escreveu o seguinte, o grupo terrorista libanês Hezbollah acaba de matar crianças que jogavam futebol no norte de Israel. Vamos aguardar uma fala dura do governo Janja e Lula, né? Já há uma confusão entre Janja e Lula que adianto. Não virá. E a pergunta é muito simples. Qual vai ser o discurso de Lula e Janja para defender isso? Porque defender Israel é, sabe, impossível de aguardar isso do governo Lula. Sabe, os últimos discursos do Lula tornaram o Brasil um anão diplomático. Sabe, ele não conseguiu declarar o governo federal, não conseguiu declarar o grupo, aquele Jamais lá, como um grupo de terror. É insano, sabe? É insano o quanto o Brasil se apequenou no campo internacional nos últimos anos. No último ano e meio, né? Então, assim, tantos criticavam ah, Bolsonaro. Cara, é insano, né? Nós precisamos realmente de um estadista. Olha só, todo aquele estereótipo que mentiram do Lula para vocês, todo aquele estereótipo que eles diziam, não, mas Lula é um grande estadista, o Brasil vai voltar a ser respeitado no mundo? o Brasil se tornou um páreo, um país respeitado, sabe? Por autoritarismo, né? Por países autoritários. Então, assim, nada, nada, nada melhorou. Isso é fato. Não estamos numa condição melhor. E aí, enfim, infelizmente, a gente sabe o que vai acontecer, né? O Lula vai se manter em silêncio. Vamos lá. O capitão Alden fez uma publicação sobre a fala do Bolsonaro acerca do Luciano Hang. Bolsonaro se manifestou. Jeito irreverente do Bolsonaro, todo mundo já está acostumado, mas dizendo verdades, né? É um absurdo o que fizeram em relação ao Luciano Hang. Acompanhe aqui comigo a fala do Bolsonaro em relação ao Luciano Hang. Ele foi condenado porque ele falou, chamou a pessoa de esquerdopata e ele mandou ele pra Cuba. Se eu chamasse o senhor de direito ao pato e mandasse o senhor para os Estados Unidos, eu estaria comentando um crime? Isso não põe em xeque a justiça? Não vou dar um beijo em você porque eu sou hétero. Eu fui ver a sentença da... São dois embargadores, né? Um homem e uma mulher. É uma coisa ridícula. Ela diz, inclusive, que ela está comendando o Luciano porque a cidade ali de Canela, a grande maioria vota em mim. Se fosse uma cidade onde a maioria votar no PT, podia chamar de esquerdo ao pato. Não é problema? A justiça nossa lamentavelmente uma parte considerável da justiça está deixando a desejar. É um absurdo uma condenação por duas pessoas preparadas que ganham muito bem duas, três vezes acima do teto para condenar um homem a um ano e quatro meses que gera aí milhares de empregos inclusive no Rio Grande do Sul com várias lojas. Por volta de três bilhões em impostos por ano e é uma pessoa aberta. Inclusive na crise lá das enxergas do Sul, as lojas avanças que foram afetadas ele não demitiu ninguém sem vender nada. Então o homem quer exemplar para todos nós e vai. Uma desembargadora lamentavelmente e um desembargador que seguiu o voto que foi dois a um condenar o Luciano Reis inclusive uma multa de 300 mil reais. Agora esse cara é um arquiteto, né? Luciano Reis se tivesse colocado na frente da loja da van um busto do Che Guevara o que tu acha? Aí essa desembargadora ia dar um beijo de você, com toda certeza. É verdade, pô. Outra, quem concorda com esse arquiteto faça um busto de Fidel Castro e bosta para a tua casa da tua empresa se bem que o pessoal de esquerda não é empresário vive sugando a nação nada mais além disso. Luciano Hang? Olha, errado o Bolsonaro não tá mas amanhã você vai ver você verá os jornais divulgando Bolsonaro volta a atacar a justiça Bolsonaro usa Luciano Hang para atacar a justiça Bolsonaro atenta contra a democracia utilizando-lo de condenação do criminoso Luciano Hang É mais ou menos nesse sentido que mora o nosso mainstream da grande mídia Vamos falar um pouquinho do André Fernandes? Gente, eu tô batendo essa tecla há meses mas não é de hoje não é há meses que eu tô batendo essa tecla com vocês André Fernandes fala em colocar a Romul que é o grupo ditático na rua com fuzil e caveirão para perseguir bandido Gente o discurso da direita tem que focar na segurança pública sob a tutela do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador de São Paulo Tarcís de Freitas o deputado federal e pré-candidato da prefeitura de Fortaleza André Fernandes está se preparando para centrar sua campanha na segurança pública eu já falei isso para vocês muitas e muitas vezes Fernandes tem em mãos dados alarmantes sobre a onda de violência que tem assolado Fortaleza espelhando um cenário de segurança que permeia todo o estado do Ceará daqui a pouco até o Ciro Gomes vai estar dando apoio para o André Fernandes não adianta o discurso hoje vencedor é o discurso da segurança pública ah mas eu vou entrar com o discurso de combate à corrupção você vai enfrentar os tribunais vem cá você viu a galera da Aldebrecht ser perdoada pelo Toffoli e as provas serem anuladas você vai enfrentar isso como sendo um vereador sendo um prefeito você vai vir com o discurso não eu vou combater a corrupção você acha que alguém vai levar a série para você que no Brasil existe como combater a corrupção não vai agora você pode combater o crime organizado você pode combater a violência isso você pode tá então o discurso tem que ser discursos mais factíveis e sim eu vou colocar mecanismos que vão inibir mas cara o discurso né é infelizmente hoje falar eu não vou ser corrupto era para ser assim é igual falar eu respiro eu não vou ser corrupto eu vou entrar na vida pública deveria ser a mesma importante eu vou respirar mas não é no Brasil infelizmente tem tanto corrupto que você ainda tem que usar isso como mérito né não eu não vou ser corrupto ou seja já te mostra com um diferencial você já é diferente dos outros mas não vai ser esse discurso que vai virar voto nas urnas pelo menos eu tenho essa visão e aí vai ter a dança das cadeiras um vai para lá um para cá para cá para lá para lá balanga olha só matéria do Carlos Madeiro do UOL bolsonarista se filia ao PC do B vira vice do PT e gera fúria em Olinda o que é que passa na cabeça desses caras esses caras não tem orientação política não é possível meu Deus a escolha do candidato a vice-prefeito da chapa encabeçada por Vini Castelo em Olinda na Grande Recife está gerando uma série de críticas de eleitores de esquerda o escolhido foi o empresário Celso Muniz Filho um empresário recém-ingresso no PC do B que se notabilizou politicamente nos últimos anos por apoiar a pauta bolsonarista abre aspas Celso é uma figura que conhecemos há muitos anos recebemos ele com muita alegria política se faz olhando para frente conhecemos Celso sim e ele é democrata progressista empenhado no desenvolvimento da cidade está com rejeição dos esquerdistas está com rejeição da galera da esquerda então vem cá se o cara pensa que ele vai sair do bolsonarismo vai entrar na esquerda e vai ganhar voto ah para é lógico que os esquerdistas não vão querer ele se ele pensa que ele está embrenhado ali no PT de repente ele vai chegar aqui vai colar e vai ganhar voto do bolsonarismo já aconteceu e muito o bolsonarismo foi trouxa para caramba em acreditar naquele que vinha com o discursinho agora não está todo mundo calejado já está todo mundo sabendo eu sei que o Nunes é centrão centro-direita não sei que ele não é direita mas eu vou votar porque eu não quero o Boulos que é extrema-esquerda então o voto de colisão está começando a acontecer e o bolsonarista está começando a ter mais entendimento disso já colou o que teve de esquerdista que pagou de bolsonarista o André Janones entrou batendo no PT com pauta pró-caminhoneiros anti-PT e bolsonarista em 2018 ou vocês esqueceram disso o Frota a Raça é uma ah eu sou de direita não sei o que e pegou e colou e entrou e até que a realidade começou a cair é por isso que hoje vocês precisam pautar né na seriedade dos candidatos o bolsonarista ele tem uma vantagem ele já não está mais procurando saber quem é o candidato faltando um mês antes das eleições não ele está fiscalizando a vida desse cara todinho e está certinho em fazer o Vinícius Carion fez um comentário interessante pra caramba ele escreveu o seguinte então não era bolsonarista simples assim quem é de direita jamais se associa ao extremo esquerdista é simplesmente impossível já que existe um abismo entre os valores morais gente é isso quem é de direita não vai se associar com galera nunca vai se se filiar ainda mais ainda mais ao PCdoB tá de brincadeira filiar o PCdoB pra ser vice do PT então é como ele disse nunca foi bolsonarista pessoal é o seguinte eu vou colocar um vídeo aqui pra vocês olha só Datena se descontrola com militantes do PSDB que são contra sua candidatura em São Paulo o Datena foi chamado de fascista né o Datena foi xingado e aí ele ficou pistola você acha que o Datena vai conseguir manter ali uma possura eleitoral cara ele vai desistir já tá contando foi a galera do partido que partiu pra cima dele e ele pra cima da galera do partido então deixa eu contar uma coisa pra vocês deu pra vocês virem o nível né vou contar uma coisa que eu tenho certeza que vocês não sabem vocês não ouviram esses pii palavrão é xingamento e aí é esse cara aí o Datena que ficava falando tem que tirar o Bolsonaro um cara que só fala besteira fica falando palavrão aí pô tira o Bolsonaro lembrou? pimenta nos olhos dos outros arde mas uma hora respinga o caldo em você viu então o Datena que ficava nessa aí não o Bolsonaro xinga fala palavrão fala besteira os pis aqui é aqueles palavrões cabeludos mesmo e pra mim melhor político do Brasil tá eu sei que vocês ficam bravos comigo mas eu gosto mais do Tarcísio do que de Bolsonaro pra mim é o cara mais centrado hoje é o cara que vai colocar o Brasil como player internacional de novo quando esse cara entrar na presidência sabe eu sou super mas super a favor do Tarcísio de Freitas na presidência da república porque esse cara vai ser um player que vai dialogar que vai trazer investimento que vai ser respeitado quando pisar na Europa que vai ser respeitado quando pisar em qualquer lugar porque ele vai fazer a diferença no Brasil e aí ele deu uma declaração assim o tanto quanto polêmica uma jogada política Tarcísio revela a mudança de domicílio eleitoral pra votar no Ricardo Nunes o vídeo tá republicado aqui pelo Luiz Vaz muito interessante o conteúdo deixa seu comentário aí sobre o que que você acha sobre isso o título pra São Paulo governador foi por que que o senhor alterou o título de São José pra São Paulo pra votar no Ricardo Nunes o senhor mudou o título pra São Paulo governador foi por que que o senhor alterou o título de São José pra São Paulo pra votar no Ricardo Nunes pois é é isso aí então já não tem jeito mas é tá emplacado né no bolsonarismo e o Ricardo Nunes eu prefiro o Pablo Marçal nunca neguei pra ninguém o Pablo Marçal representa muito mais do que o Ricardo Nunes os valores que eu defendo vem cá vamos vamos começar com a similaridade o Marçal é goiano e goiano é é bicho bruto tá tá é é bicho bruto então eu gosto disso né o Marçal é goiano segundo o Marçal representa os valores da família esse cara ralou em calcenta esse cara já sentiu que ia ser pobre como eu bastante né até ganhar notoriedade tá com a mesma esposa tem seus filhos e ele declara em alto e bom tom os principais bens que ele já adquiriu na vida é a família ele fala pode me tirar tudo não tirando a minha família é o meu alicerce pra reconstruir tudo de novo gosto disso é um empresário super bem sucedido eu dou valor a meritocracia é um cara quando precisa ele é eficaz pra ir resolver o problema você pode chamar ele do que você quiser ah mas o Pablo Marçal é um oportunista foi pro Rio Grande do Sul como um oportunista pode falar o que você quiser mas ele chegou lá e fez a diferença você tem noção quantas vidas foram salvas quantas pessoas foram ajudadas pelo Pablo Marçal pode até ser um oportunista mas o cara é eficiente imagina a galera do PT e da esquerda num jet ski utilizando a sua influência pra ajudar a galera do Rio Grande do Sul tava tudo ferrado da vida né então Pablo Marçal tem todos os requisitos pra ganhar o meu apoio sim sem sombra de dúvidas mas já falei pra vocês acho que o Pablo Marçal tá fora da política tá vão deixar ele inelegível vão tirá-lo Pablo Marçal é um cometa incontrolável cara e esse negócio a a política não gosta não é à toa que eu não embero política mais ou você entra no sisteminha ou ah meu amigo a coisa pega tá a coisa pega ou vem cá cá entre nós ou você não acha que o Bolsonaro tá tendo que pedir benção pro Costa Neto fala a verdade seja honesto você não acha que o Costa Neto anda engessando o Bolsonaro pra caramba é o sistema meu irmão ou você acredita que o Costa Neto é a representação da direita e dos valores que você acredita se é hum precisa repensar seus conceitos tá bom obrigado pessoal fica com Deus vejo vocês no próximo editorial e até amanhã se papai do céu permitir abraço tchau